Para todo o planeta CST, www.lider87fm.com.br Nós vamos dando sequência aqui só para a gente começar ouvindo aqui o bom dia da professora Arina e a professora vai passar, na verdade, para o pessoal a questão de como se utilizar o 192 porque muitas vezes as pessoas pensam que o 192 atende aqui em Laje, não é o pessoal de Laje que atende não atende é lá em Santo Antônio de Jesus, não é isso professora, bom dia. Bom dia Valmir, bom dia ouvinte da Rádio Líder FM, é muito importante hoje a gente estar aqui para esclarecer as ações da saúde do município e enfatizar um pouco a SAMU, o SAMU na verdade foi inaugurado ontem até as 11 horas a gente já teve 4 ocorrências e acho que é bem válido a gente explicar como utilizar e quando o SAMU o SAMU, ele na verdade só atende os casos de emergência e urgência quando forem chamados pelo telefone 192 onde é atendido na central de regulação de Santo Antônio e a depender do caso eles já fazem contato com a ambulância mais próxima, sendo aqui em Laje logicamente que vai ser acionada a ambulância que está na base próximo ao hospital. Os casos que podem ser chamados SAMU, ele atende em qualquer lugar, nas residências, locais de trabalho, nas vias públicas, dentre eles tem os problemas cardiorrespiratórios, situação de intoxicação exógena, queimaduras graves, afogamento, na ocorrência de maus tratos, trabalhos de parto com risco de morte da mãe ou do feto, crises hipertensivas, acidentes, trauma com vítimas, tentativa de suicídio, situações de choque elétrico, acidente com produtos perigosos e na transferência interhospitalar de doentes em risco de morte. Então assim, ontem nós distribuímos um folheto informativo para a sociedade, vamos continuar distribuindo provavelmente no dia da feira, que é a concentração maior da população e o que a gente pede é que realmente as pessoas que vão fazer essa ligação façam com muita responsabilidade, né, porque a central de regulação na verdade ela fica de plantão para atender os casos de emergência e urgência e evitar as brincadeiras, os trotes que a gente sabe que acontecem muitas vezes e perde-se tempo porque às vezes outra pessoa está ligando e não consegue no caso grave. Ok, então. Nós gostaria que a professora Alina apresentasse à sociedade uma contratação pela administração municipal trata-se do doutor Alain e a necessidade de ele estar, né, na gerência, digamos assim, do hospital. Amor Fijosé de Almeida aqui mais, professora. Bom, Valmir, doutor Alain, né, ele é um já conhecido da família, né, nós temos amigos comuns e assim que eu assumi a Secretaria de Saúde, eu pude perceber que nós tínhamos um diretor médico no hospital, mas ele não tinha disponibilidade de tempo de ficar realmente à frente do hospital. E nós temos a Elita, que é a diretora administrativa, né, que faz muito bem a sua parte, porém a gente teve a necessidade de contratar, ou seja, de substituir o diretor médico, porque muitas coisas precisavam ser revistas no hospital, né, precisava de fato ter uma parte técnica e nós identificamos o doutor Alain até pela experiência que ele tem, né, ele já é médico, é ortopedista, já tem uma experiência de direção também e eu tenho certeza que ele vem fortalecer a saúde do município, né, em pouco tempo a gente já está observando que algumas mudanças já foram feitas e ele está aí hoje, pode esclarecer, né, todo o seu plano de ação, ele ainda está em uma fase diagnóstica do hospital, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito a saúde do município. Muito bem, nós vamos ouvir o bom dia aqui do doutor Alain, aqui no microfone da Rádio Lida FM, nós, através da Lida FM, a comunidade lhe abraça, doutor, e fala pra gente como é que foi a recepção, como é trabalhar no município de Laje e as suas expectativas para gerir o hospital. Pois é, bom dia a todos os ouvintes da Lida FM, um abraço a você, Valmir. A realidade é que no momento em que a gente encara esse desafio, e eu encaro como um desafio, a reestruturação do hospital municipal, visando principalmente aquilo, você acabou de falar aí da SAMU, você acabou de falar das ligações, da preocupação da secretária pró-arina aí em relação a estrotes, aos desvios de função, né, os desvios de função que não são adequados e que, em se tratando de saúde, pode levar realmente a consequências muito graves. No primeiro dia de operação da SAMU, a gente viu aí o caso dessa senhora aí mesmo da glicemia muito baixa, ela corria risco de morte, e o maior patrimônio que nós temos é a nossa saúde, a nossa vida, ontem a gente já pôde justificar a existência, talvez, da SAMU para uma vida toda, pelo salvamento, né, dessa vida aí dessa senhora. Em relação ao hospital, a gente tem aí, vamos fazer aí quase quatro semanas, acredito, fechamos aí mês, né, isso, para poder a gente estar levantando, fazendo o diagnóstico, como disse a secretária, dos problemas que a gente vai encontrar, realmente o desafio é grande. A minha formação é de administração hospitalar, eu sou médico, mas sou administrador hospitalar também, e esse é a nossa vertente maior, eu estou aqui exatamente para isso. A minha atividade médica no hospital foi uma consequência da necessidade, inclusive, de algumas perdas aí de alguns profissionais, que inclusive a SAMU também é responsável em parte por isso, porque está captando uma parte desses colegas, e você sabe que no interior temos uma certa dificuldade, até na substituição aí dos PSFs e tudo, e o SAMU vem também para aportar um pouco desses profissionais e deixar um pouco desfalcado. Então, eu também estou desenvolvendo alguma atividade de atendimento médico no hospital, para dar esse suporte inicial. Mas o foco principal é realmente fazer um diagnóstico, adequarmos o funcionamento do Hospital Municipal de Laje, buscando aí a melhoria da qualidade do atendimento do fluxo de pacientes. O maior gargalo seria o centro cirúrgico? Valmir, eu já percebi desde a primeira semana que eu estive aqui, que o grande anseio da comunidade é realmente em torno do centro cirúrgico. Se a gente fizer um breve histórico a respeito desse item, a gente vai perceber que o governo do estado, nós temos aqui no município, me corrija se eu estiver errado, mas acho que essa informação é correta, nós temos o sistema de gestão plena instalado no município, correto? O governo do estado, diante das dificuldades, e é notória essas dificuldades dos municípios menores, mais distantes da capital e de pouco recurso financeiro, a gente observa que a estratégia do governo do estado foi implantar hospitais regionais para cobrir, em parte, essa demanda cirúrgica. O custo de se manter um centro cirúrgico, profissionais, anestesistas, médicos, a equipe toda para fazer esse atendimento é realmente bastante oneroso. E não houve uma correção durante o período de vários e várias décadas já para poder aportar essa condição de manutenção desse tipo de serviço. O que foi o governo do estado fez? Fez um zoneamento no estado e implantou alguns hospitais para dar conta dessa demanda, entendendo das necessidades, das dificuldades dos municípios em estar aportando financeiramente esse tipo de atendimento. O que não significa que a gente não vá recuperar o centro cirúrgico, muito pelo contrário. É meta da secretária, é meta do prefeito colocar o centro cirúrgico em funcionamento. Um momento mais adiante da evolução da nossa conversa, a gente vai poder estar entrando, inclusive, em orçamento que a gente já tem na mão, a gente está indo buscar recursos através do secretário de governo, provavelmente ele que vai até Brasília para tentar trazer esse recurso, para a gente recuperar de forma plena o centro cirúrgico e voltar. Em uma nova situação, situação qual? A gente tem condição de fazer todas aquelas pequenas cirurgias, as cirurgias que a gente não tem a necessidade de termos um atendimento 24 horas por dia para cirurgias de emergência. Por que existe também o SAMU? O SAMU também veio para isso, para cobrir um tanto quanto dessa necessidade, dessas urgências. Então, o centro cirúrgico vai ser reformado? Vai. Está sendo buscado recurso para isso? Sim. Estamos aqui para colocar o centro cirúrgico para funcionar. E, antes de tudo isso, melhorar a atenção do que já existe, o atendimento ambulatorial, clínica médica, pediatria, enfim, todas as áreas do hospital que esteja funcionando de forma ainda inadequada ou pouco adequada. e, antes de tudo isso, melhorar a atenção do que estava acumulando e encarar se Snake. Volta! Tchau, tchau.